Está prestes a completar 62 anos? 62 em dezembro. 62 anos. Amiga, não parece. E a gente sabe que é resultado justamente desse cuidado, né? Você sente esse peso da idade ou não? Sinceramente, não. E o meu maior segredo que eu falo pra todo mundo é o exercício. Namorar pode, né? E muito. Namorar ajuda a perder peso. Mas muito! E quando você está amando, o seu corpo está lindo, a sua pele está brilhando, você está feliz, você está bem. Você está amando agora? Eu não estou amando nesse momento. Terá quanto tempo? Quatro anos já. Jura? Esse foi o tempo que você passou mais longo, soltão? Longo, mais longo, mais longo. A gente vai ficando mais madura e você vai ficando com preguiça daquelas pessoas que você já sabe, né? O que será. Então, assim, eu estou muito decepcionada mesmo com os homens ultimamente. Eu acho que eles não estão me agradando. Gente, essa mulher entrou no maiô que ela usou na época do Miss. Em 82. Em 82. O mesmo corpinho. Se terem ideia, é impressionante isso. Foi um burburinho na internet por conta disso. Foi tão engraçado, porque eu guardei, eu guardei, eu tenho até uma coroa e os mantos, porque algumas vezes eu fui Miss. Eu guardei a faixa e o maiô. Aí eu falei assim, vamos ver se esse maiô é bom mesmo, se ele vai durar, né? Gente, já durou mais de 40 anos. Tá bom.